A CIDADE NO BRASIL 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 A einem strip de STAIG Una banditsção Um, talvez, no man A um dos bancos dos bancos Pou рас Chaque Eu vou te ver Everybody Don't believe in God Don't believe in God Oh 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 En el mundo Es una institución del Estado Que recientemente Ha sido implementada acá en la Libertad Pero ya en el tiempo Funcionando específicamente en la Región de Ica La finalidad de este sistema industrial Es de transferir conocimientos De brindar asistencia técnica A las pequeñas y medianas empresas Trabajar con las empresas grandes En el tema de investigación, de innovación Desenvolvimento de produtos Uma instituição que articula A empresa, a academia Que são as universidades, os institutos e o Estado Para ser nosso primeiro curso Há sido um êxito A participação de todos vocês é muito importante De gran ajuda Temos um programa de diferentes cursos Que vamos habilitar Vamos contar com uma pequena planta Piloto, com os propósitos Vai estar ubicada no campamento O que vai estar operando A partir de setembro A outubro aproximadamente Vai ser um espaço esta planta Para os profissionais Ou as pequenas empresas Para poder transferir esse tipo de conhecimentos E... A outubro A outubro Obrigado.